Música Pode falar, pode falar na revista Na revista O que é isso aí? Essa matéria aqui foi feita no ano de 2005 pelo jornal do Estadão de São Paulo Isso aqui foi um festival em Recife Isso aqui foi a TV Globo, pela primeira vez que esteve aqui no ano de 2008 Que fez essa matéria comigo também O Fantástico, que esteve aqui em casa no ano de 2008 Essa outra aqui foi o primeiro lançamento que aconteceu no país de Gales Com uma parceria do galês Grâncio Rios, que a gente fez e lançou esse CD lá Música Este aqui aconteceu em 2007 Que essa revista aqui aconteceu um lançamento lá na Inglaterra mesmo Quando houve a primeira turnê mundial que aconteceu comigo no ano de 2007 Também com parceria do Grâncio Rios, que me escolheu como parceiro Dos melhores percussionistas do Brasil Logo após, em 2010, foi lançado esse CD, né? Brama da Europa e a Brama do Brasil, que patrocinou Esse evento aqui, que foi pra mim, que lançou meu nome assim, fora do Brasil, né? Em vários países, né? É isso aí Depois tem outras fotos também ali que eu tenho da Europa, hein? Música 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 Esta foto aqui foi dentro do camarim que eu estava sendo entrevistado com a produtora Do evento lá na Escócia Essa outra foto aqui aconteceu na ponte do Rio Tâmisa Lá na Inglaterra, ali, ó Dá pra ver o Big Bang Essa foto aqui é muito importante, ó Eu e o Nick Marcatti da banda Fran Ferdinand Tocando junto num palco no show lá na Escócia, né? E esta aqui foi feita em Copacabana, sabe? Uma foto importante Que a gente está com dois músicos profissionais Após o show no Copacabana, lá no Rio de Janeiro Música Estive na França Estive lá em Glasgow, que é a capital da Escócia, né? Entende? Toquei em Liverpool, na cidade dos Beatles Estive duas vezes lá em Londres, na Inglaterra Com o resto da Inglaterra, entende? Música Em 1996, entende? Que eu estava com essa ideia de construir esse instrumento Quando eu iniciei a primeira gatorra, quer dizer Às vezes de noite, às vezes de manhã, né? Eu comecei a fazer as placas que eu tinha que corroer No percoloreto de ferro, sabe? Não dava certo, queimava Eu não acertava Eu tive várias dificuldades Porque, como eu falei, eu fiz tudo sozinho, né? Música Eu já tinha feito, inclusive, o desenho, né? E aí eu dei início Eu desenhei e não sabia Que tipo, que instrumento é esse O que eu ia fazer, né? Entende? Eu não sabia, na verdade Entende? Até o próprio gabinete dela E o painel dela Eu tive que pensar muito Como que eu ia fazer, entende? Música A primeira peça, por exemplo Eu fui obrigado a tirar Por exemplo, eu não tinha recursos Eu estava sem dinheiro Praticamente a situação estava ruim mesmo E o que eu fui fazer Eu tinha muita sucata de televisão Então os componentes que eu precisava Exatamente estavam ali, né? Que eram transistos, capacitor, entende? Diodos, entende? Silicões Daí eu peguei e eu tirei um pouco da televisão Outra parte das teclas, por exemplo Tirei um pouco de videocassete, entende? Das teclinhas de fecha e abre ali, né? Dos rampers, né? Eu tirei da parte da televisão Onde eu regulo o sintetizador Para som longo e curto, assim, longo, né? Da televisão que eu tirei, por exemplo Da parte da sintonia Que sintonizava os canais de televisão Daquelas TVs antigas, analógicas Aí eu tirei daqueles componentes ali Então foi feita a primeira gatona que eu tenho aí Depois eu vou te mostrar, né? Foi feita praticamente de sucata Eu chamo ela de um protótipo Eu fiquei um ano para terminar ela, né? Para conseguir dizer, tá? Como eu quero Um ano para fazer Essa primeira gatona número um, né? Eu fiz vários, fiz muitos shows aqui no Brasil, né? Tem mais, bastante São Paulo, São Paulo é o berço lá O meu fã-clube forte mesmo É São Paulo, né? Depois que tu criou a Gatorro, o que mudou assim na tua vida? Olha que não mudou nada Eu continuo pobre E não mudou nada, né? Simplesmente o que mudou foi a fama, né? Mas fama, fama Mas um cara que tem fama Eu acho que é o único brasileiro que tem muita fama Sou conhecido até na Europa E vários lugares do mundo, né? Fama, inclusive foi feito até um filme Um documentário lá em Los Angeles Entende? Até o Graf está querendo armar para nós lá E ficou em quinto lugar Eu tenho aí É um filme separado O pessoal lá acha no YouTube O filme não, mas o trailer está lá Eu tenho o filme completo É um longa-metragem E eu estou participando Ficou em quinto lugar esse documentário Então, fama eu tenho bastante Mas minha vida mesmo não mudou nada Absolutamente nada, né? Continuo tão pobre como era há 20 anos atrás Não é meio contraditório Uma celebridade sem dinheiro Exatamente Eu acho que eu sou a única celebridade Um artista mais pobre do Brasil Sem dinheiro Aí você não quer dizer dinheiro Dinheiro não traz felicidade nenhuma, né? Aliás, pode até dar problema, né? Porque sabe que o dinheiro É que traz a desgraça no mundo, né? Eu não tocava, entende? Eu só armava os aparelhos Puglava, amplia e tudo, né? Foi aí que eu comecei a me ligar na bateria Inclusive eu comprei Eu tive duas baterias usadas Eu comprei bateria depois Tocava junto em casa, assim Armador, entende? Gostava, né? Comecei a tocar com eles também, assim, sabe? Mas nada profissional Simplesmente que eu gostava, né? Por isso que depois adiante Que nem é depois Muitos anos Depois, depois, talvez só Depois que eu casei Que veio essa ideia Que eu tirei o curso de eletrônica ainda Depois que eu casei Aí que veio Começou essa ideia De fazer esse instrumento Gatorra Eu tinha feito vários Eu queria Garrita, Garrata Eu tinha feito vários nomes Assim que Até cheguei no ponto de Gatorra, né? E ficou batizado de Gatorra Eu vou ligar aqui Tá? Me viu E que história é essa, cara? Da Gatorra que tu acabou perdendo a mulher Como é que foi isso aí? Ah, história Pois é, cara Mas isso aí, na verdade, sabe? A mulher sempre tem uma desculpa, entende? Ela tem que arrumar uma desculpa Pra ela Ela teve que arrumar Eu acredito que foi uma desculpa, né? Na verdade, eu acho que era uma interesseira, no caso, né? Mas era uma companheira que eu acreditei, né? Que ficou, pô, 15 anos comigo, né? Tenho uma filha Tive uma filha com ela Tenho minha filha, eu gosto Eu amo minha filha, sabe? Então foi a mania É que eu precisava divulgar meu trabalho Exatamente Quando eu construí a Gatorra Aí eu peguei o que que eu fiz, né? Comecei a enxugar as despesas em casa Entende? Fazer economia Claro Aí comecei a vender umas coisas, né? Pra poder divulgar o meu primeiro CD Entende? Que deu certo Deu certo E aí a mulher disse, né? Depois vendi a moto também Pra poder investir nesse CD Que eu não tinha dinheiro Eu tinha que fazer alguma coisa, né? Eu vendi essa moto Entende? E daí apertou e ela disse Ah, tu é louco Essa porcaria de Gatorra Que isso aí Capaz que alguém vai dar bola Essa porcaria de música, né? Que eu vou embora, então Se tu vai continuar com isso aí, né? E ela fumava E eu cortei esse galho também Fazer economia O que que eu vou fazer? Eu tinha que apostar naquilo, né? Ela disse Ah, mulher, mulher A gente arruma por aí Tá cheio de mulher, né? Dá bola pra isso, né? Agora Uma coisa dessa aí É uma vez só uma oportunidade Dessa E eu sabia Eu me agarrei nessa oportunidade Pegou e foi embora mesmo, né? A violência não é natural Mas o amor sim que é natural A violência não é natural Mas o amor sim que é natural Olha, eu vivo Eu vivo tanto um pouco De fazer os instrumentos que eu faço, né? Venda de CD Um pouquinho de show, sabe? E um pouquinho de concerto Quando eu tirei o curso de eletrônica Primeiro comecei a consertar rádio, televisão Instalava toca-fita em carro, sabe? Eu fiquei trabalhando 30 anos Só em concerto direto Mas até hoje Quando aparece algum conhecido Eu não tenho placa, né? Não tenho assim de... Mas eu faço concerto de... Concerto Por exemplo, hoje Entrou um toca-disco pra consertar De um amigo meu Então eu vou consertar o toca-disco, né? Tá atrás de uma televisão Um amplificador, né? Mas é geralmente analógico, né? É amplificador a válvula Por exemplo, eu estudei válvula Eu conheço Eu tenho amplificador a válvula aí, né? Agora eu vou vir mais uns amplificadores Pra mim que eu negociei, né? Eu conserto Eu faço a revisão dele, sabe? Eu vendo isso aí Então eu faço esse trabalho aí, né? E de show também Só que show aqui, por exemplo Aqui no Rio Grande do Sul mesmo É muito raro eu fazer show Aqui já faz mais de cinco anos Que eu não faço um show aqui Ninguém me convida E quando convido Eu quero que eu faça de graça, sabe? E eu não faço Eu não toco de graça assim, não, né? Porque me sai muito caro Deslocar pra aparecer Eu tocar Não posso fazer isso Isso aí é impossível pra mim, né? Então a maioria dos shows Que eu faço geralmente É São Paulo, por exemplo Agora tem um festival lá O cachê é pequeno Mas é mais ajuda Porque é um festival Então eu vou fazer esse show Às vezes um contrato aqui Um contrato ali São Paulo, né? Então eu vou me virando por aí Um pouco de cada coisa Aí até hoje, imagina só Eu já vendi Até hoje foi Total 23 gatorras grandes Gatorras Grandes Oficial grande E Oito gatorras Oito ou nove Mini gatorras Entende? E mais os batucadores Que tem os mesmos timbres Da gatorra Eu vendi oito Aqui no Brasil Então é isso aí Então pra mim É isso aí que foi gratificante Para mim é um companheiro meu, né? Que eu gosto muito da gatorra, né? É porque O pessoal Eu criei a gatorra, entende? Eu descobri a gatorra, né? Então a gatorra pra mim é um companheiro meu Inseparável, né? Que eu me sinto bem com o instrumento Imagina, né? E o pessoal que me convida Eles gostam de ver eu tocando, entende? Então isso é gratificante Então pra mim isso aí significa Uma energia pra mim Uma força, né? A gatorra é uma coisa que dá um seguimento, entende? A pessoa tem que ter uma meta, né? Uma coisa assim que a pessoa goste, entende? Então eu gosto do meu instrumento Que eu fiz, entende? Não comprei na loja Não tem na loja pra vender, entende? Então significa isso aí pra mim É uma coisa forte, né? Uma energia, né? A violência não é natural E o que mais? A violência não é Pan身 Então é sempre que olha